Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tá um pouco de vento, tô com a capinha nova, não sei se ela vai parar um pouco esse vento Tomara que ela esteja parando Bom galera, estamos aqui em mais um vídeo E dessa vez o que a gente vai fazer? A gente vai lavar a gradearadora Que em breve vamos usar para gradear uma nova área Vocês acompanharam a dessecação e agora a gente vai gradear Bora lá, ela tá meio sujinha, já tinha dado uma limpada nela Só que ela tá meio sujinha aqui, olha lá, tá suja aqui, suja lá A parte de trás tá mais suja ainda Então a gente vai limpar ela, certo? Engraxar e reapertar Para quem não sabe, a grade você tem que de vez em quando dar uns reapertos nela Porque é necessário, porque ela vai aí cortando o solo Então ela vai desapertando Então de vez em quando tem que dar um reaperto nela Bora lá Para ajudar eu a fazer esse processo Eu vou pegar os suportes alhadas que eu comprei Que estão aqui no trator, coloquei aqui Então aqui, suporte de cabeça Suporte de peito Esse aqui é o suportezinho A ventozinha que vai lá dentro do trator Não vai ter como ficar o tempo inteiro com o suporte de cabeça Porque tá solo e eu preciso usar o... Ele fala o capacete, não Preciso usar o chapéu, certo? Mas eu vou usar esse suporte de peito A visão vai ser um pouco mais para baixo Creio que vai dar certo a mesma coisa Bora lá então, bora lá Então bora pegar lá, galera Bombinha pra lavar I got trapped in your eyes The moment you looked at me From across the room Those eyes kept following me Something popped in my brain Oh baby, only you I see Feels like I'm going insane And only you can save me Feels like I'm drowning In oceans blue Baby, come on, come on Baby, baby Come on, let's go I'm losing control All the lights in this space Keep jumping around All I see is your face Then you're moving closer No time to escape Your hand on my shoulder Shoots me into space And I Can't deny How, how badly I need you now I need you now You take away my breath now, boy Don't you dare steal my heart now, boy I know you're something That I'll enjoy A little bit closer now It's just a piece where there ain't no crowd So I wanna get to know you Right here and now I got trapped in your touch The moment you took my hand Let me all the way To the ocean Bom, pessoal Como vocês viram aí Terminei de lavar Não é nada assim Nossa, que limpeza É só pra conseguir reapertar mesmo aqui Então tirar esses parafusos aqui E reapertar eles E também engraxar a grade Bora lá engraxar primeiro Depois a gente reaperta Porque reapertou meio chato, sabe? Vou pegar uma uva lá Tô sem dúvida Bora lá Peguei a uva lá, galera Bora Pegar a maquininha de engraxar Que é nóis I need you know I need you know I need you know I need you now e agora pessoal vamos pegar a chave aqui para reapertar lá negócio é bom galera eu vou dar um jeito mais coisa aqui na hora que eu for reapertar eu volto demorou bora lá depois também acho que vou tocar um pouco para trás jogar uma água nele e é nós vamos reapertar esses mancais aqui demorou bora lá acho que 24 tem que pegar isso aqui esse aqui e aqui bora lá então começar o reaperto eu vou começar pelos parafusos de cima aqui ó ele sei lá pela que ela tem temos quatro lados aí beleza depois eu vou apertar aqui ó certo mas aqui você jogar o agrado no chão se eu não consigo apertar mas eu tô dando uma olhada aqui já tá bem apertado esse aqui não já tem uma olhada não vai você olha que eu vou apertar aqui ó 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 tranquilo que eu quero ver Beleza! Bom galera, pode ver aqui no trator, porque para apertar vocês já viram, tem um trechinho aí, não gravei tudo porque é muita coisa e acabou a bateria da câmera, mas deu para ter uma boa ideia que é apertar a grade, eu vou dar uma ré no trator para jogar uma água nele, beleza? Vou experimentar por aqui na ventosinha, ver se vocês vão ficar de boas na lagoa aqui, bora lá! E aí, espécie! E aí, espécie! E aí, espécie! E aí, eu vou pegar dentro! E aí, espécie! E aí, espécie! Bom galera, terminei o serviço, limpei, reapertei, engraxei a grade do meu pai, passei uma água no trator, agora é só guardar, não vai dar para guardar ele dentro da garagem, porque não cabe a grade, tem que ficar embaixo da árvore mesmo, só vou pôr ele na sombra, bora lá comigo então pôr na sombra bichão! Bora lá! Só passei uma aguinha só galera, só para tirar a poeira, para achar um negócio! Beleza! E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado! Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei aí embaixo, que fortalece mais o nosso canal, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, curta a nossa fanpage aí que está na descrição, curta também a página Tratores e Companhia, o link está aí na descrição, é parceiro nosso aqui do nosso canal, e ele traz várias matérias lá, várias fotos de trator, ele faz umas montagens, tem uns vídeos muito legais! Vai lá, curta no Facebook também, e é nóis! Quero agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, e não esquece de habilitar o sininho aí para as notificações dos vídeos! Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai receber em primeira mão! E o próximo vídeo você já sabe né, a gente vai brincar com a menina aí! Muito obrigado e até o próximo vídeo! Valeu, falou, fui! Tchau, tchau!